Mas olha só o que que eu acabei de encontrar, uma migração de arraias Eu vou pegar aquela ali que tá sozinha, vamos lá, vou tentar cercá-la aqui, deixar ela afastada das outras Pronto, vamos lá, chegando aqui a toda velocidade, e peguei, errei galera, ela tá escapando Aí, consegui morder, perfeito, agora a gente sai aqui nadando, a toda velocidade, pronto, me afastei e vamos devorá-la Vou subir aqui ó, e agora a gente come Ih rapaz, essa aqui não dá pra comer, não sei se é porque a gente tá quase com o bucho cheio, deve ser né Coloquei ela aqui na pedra, tá escondidinha, enterrei ela basicamente Bom, já que a gente não pode comer né, eu vou esperar eu ficar com fome, vou devorá-la e depois a gente dá uma migrada também E olha só aqui, caraca, vou dar uma olhada mais pra baixo Ah não, eu achei que tinha uma caverna sinistra, eu nem cheguei a explorar aqui pra falar a verdade Acabei de chegar aqui do outro lado, eu estava exatamente aqui assim para pegar as arraias Ultrapassei todo o pântano e agora estou do outro lado, exatamente onde tem algumas tartarugas Que eu tô precisando, peraí, aí pronto, consegui Vambora agora Tô na velocidade, opa Muito bom, vamos aproveitar que tem terreno firme aqui na frente E aí já devorá-la Opa Pra chegar mais rápido né Uh, eu acho que eu vi, olhe Tem um Kai aqui ó Apelidar carinhosamente o nosso Kaiwikia de Kai Fica mais fácil Olha só, ele tá, ele tá pelo que parece descansando aqui ó Eu vou aproveitar então e devorar minha Minha nossa velho Sai, do nada Ai, 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 corre, corre, corre Vai, 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 vai Aí, consegui Nossa velho Do nada, tá vindo Que isso Fui atacado E ele tá vindo velho, ele tá vindo Vambora, vambora Aí Consegui Ele tá chegando ou não? Acho que eu consegui despistá-lo Caraca Do nada o bicho aparece Foi embora? Eu acho que sim Aí, vamos para o outro lado agora Eu acho que agora eu consegui escapar dele Nossa, maluco Na moral Fui atacado do nada Enquanto estava olhando pro Kai Que tava descansando ali Vamos sair daqui Ó, consegui escapar Beleza Eu acho que eu vou encontrar um local Para me recuperar É, eu acho que de fato Agora eu consegui fazer Com que ele Perdesse a gente de vista Nossa, eu tô Sério, perplexo Estava ali de boa E aí Aconteceu o ataque O sarco do nada Bom, eu acho que aqui Tá tranquilo Na verdade Eu vou dar a volta E ficar num local Mais oculto Vamos ver Tá Não tem ninguém pra cá Não Vou ficar bem aqui, ó Atrás dessa pedra Olha só o que eu encontrei aqui, ó É aquele Kai Ele tá aqui na água agora Não foi atacado Mandar amizade pra ele Aí, vamos ver Ó Mais uns gritinhos Oh O cara, velho Calma, amigo Amigo Ó Será que ele vai Ah Mandando amizade Aí, beleza Eu acho que ele se assustou Achou que eu ia atacar ele Sei lá Enfim Tem que cuidar aqui Porque, né A gente tem aquele crocodiliano Pra Caso quiser atacar a gente Ó Ele tá passando aqui embaixo Eu acho que ele tá procurando alguma coisa pra comer Enfim Vamos seguindo por aqui Eu não sei porquê Mas eu estou com a impressão Que aquele sarco Está me seguindo Eu consegui Sair de lá, né Encontrei de volta ali O outro Kai Mas agora me afastando Eu acho que eu vi ele Mas Ele passou meio longe Não, não deve tá me seguindo Eu vou dar uma voltinha aqui De repente se ele aparecer Eu até despisto ele aqui no meio, né É um local bem bonito E também com várias pedras e corais Dá pra se esconder legal Tá, vamos indo por aqui Acho que eu vou deitar aqui assim, ó Perfeito Chegar no fundo E dar aquela descansadinha básica, né Vocês sabem como é que é Aí Vamos dar uma dormidinha aqui, ó Acabei de encontrar um tala aqui Ali tá ele, ó Vou ver se eu pego Toma Cruzei Ele nem me viu Aí, pega, 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 pega Ah, galera, quase Eu não sei se ele me enxergou Pra falar a verdade Ele tá aqui, ó Olha ele aqui Aí, mordi Errou Eu não tô te enxergando direito Cadê o cara, velho? Ah, tá ali, ó Peraí Vou me afastar Oh! Que isso? Ele veio do... Ele veio do nada Vou dar um giro aqui Peraí Vamos ver Talvez ele apareça agora Vamos dar uma subidinha Cadê ele? Tá, não enxerguei Eu acho que ele tá aqui embaixo Acabei de ver ele pegar um peixe, ó Uma tartaruga, na real Eita, cruzei por cima Devo ter assustado ele agora Ele pegou uma tartaruga Eu achei que ele ia pegar um peixe Uma truta Mas não Só passou ali Capturou a tartaruga e vazou O cara é muito ousado, velho Olha o cara aqui Ah, quase Ele tá vindo ainda? Vou dar um salto Aí ele vai ver Cadê? Olha ele aqui, ó Ele tá tentando me pegar Aí Dei mordida Ah, não Volta aqui Vamos saltar Olha lá ele, ó É, galera Tá difícil Não vai dar pra pegar esse... Esse talinha Ah, ele vai... Não Ele tá gritando pra mim Oh! Tem outro ali, ó Tem um cai Cai Vem me ajudar a pegar aqui o talão, por favor São eu Me ajudar Pronto Beleza Eu acho que tá tudo certo Será que ele vai querer me ajudar? Ó, o cara tá ali Eu vou tentar saltar aqui Vamos ver Foi Aí, ó Foi Aí 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 ele tá vindo aqui Não Não, galera Não Eu vou tentar escapar Nossa Ah, ele tá me empurrando aqui, velho Ainda bem Mas eu vou sair com pouca vida Ai Vai Ele vai me eliminar Ele vai me eliminar Aí, consegui Fugir Aí, consegui escapar Beleza Vamos ver se ele vai vir aqui Ó Opa Vamos ver De repente ele aparece aqui, ó Acabei de perder de vista o talão Mas eu acho que ele vai aparecer aqui, ó Eu acho que eu vi ele Aqui Aqui Toma a mordida Toma a mordida Tomou Tá tomando Aí Já era Morde ele Morde ele Caraca Ele tá muito atrás de mim Ele quer me eliminar agora Desapareceu Pra onde ele foi? Ué Ah, ele tá indo embora agora Isso Vai embora Foi irado, galera Sério Foi irado Eu vou sair agora pra me recuperar Mas a gente vai ficando por aqui Porque já tivemos uma batalha irada Duas, aliás E ainda conseguimos Capturar alguns peixinhos Tartarugas Arraias E muitos outros Eu vou descansar aqui Porque eu preciso Mas bom, então é isso aí Valeu a todos Muito obrigado Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu E fui E agora eu vou descansar de batalha Chega Vamos migrar E aí E aí E aí E aí E aí